Aqui na cidade, vamos jogar bacana e tordar e consacrar a cidade Vamos começar essa bagaça, mano Start Double juice, pull and jump Caraca, mano Bombinhas Essa baga está com lag Calma aí que eu vou morrer Morre não, pô Preciso morrer, não vem bomba Está muito fácil esse jogo Olha a barrinha, mano, se liga Ah, meu Deus Game over Cadê o botão de retirar de volta Preparar o botão